Olá pessoal, eu sou a professora Isa Novas, criadora deste canal aqui do YouTube e também do Instagram arroba Isa Novas Rodrigues. Quero encontrá-lo por lá, hein? E o que nós vamos fazer nesse vídeo aqui hoje? Nós vamos fazer a análise completa do segundo soneto desse livro aqui que está sendo cobrado pelo vestibular da Unicamp. Então, análise completa do soneto 2 para você vestibulando. Vamos lá! Eu vou começar então com a leitura completa desse soneto. Ele é bem curtinho, né? Um soneto ele é curto. E na sequência nós voltamos para falar de todos os versos e todas as estrofes. Não vou deixar nada de fora, tá bom? Então, vamos lá! Soneto 2. Primeira coisa, gente, os sonetos de Camões não possuem títulos. Ou eles são identificados pelo número do soneto ou pelo primeiro verso. Então, a gente consegue pesquisar esse soneto também com o nome Transformar-se o Amador na Cousa Amada, que é o primeiro verso do soneto. Então, vamos para a leitura. Transformar-se o Amador na Cousa Amada, por virtude do muito imaginar. Não tenho logo mais que desejar, pois em mim tenho a parte desejada. Se nela está minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar? Em si somente pode descansar, pois consigo tal alma está liada. Mas esta linda e pura semideia, que como acidente em seu sujeito, assim como a alma minha se conforma, está no pensamento como ideia. O vivo e puro amor do que sou feito, como a matéria simples busca a forma. Vamos agora, então, retornar para o início do soneto, para a gente começar a nossa análise. Então, ele diz o seguinte, transformar-se o Amador na Cousa Amada. E por que isso acontece? Por que esse eulírico, esse apaixonado, ele se transforma na amada? Por virtude de muito imaginar. Ele imagina tanto essa amada, ele pensa tanto nessa amada, que ele acaba se transformando nela. É como se ela ficasse dentro desse eulírico, dentro dele. É assim que a gente sente, né? Quando estamos apaixonados. Aquela pessoa, a gente pensa tanto naquela pessoa, que a gente tem aquela pessoa dentro da gente. É essa a ideia. Não tenho logo mais que desejar. Eu não tenho mais o que desejar. E por que ele não precisa mais desejar? Pois em mim, tenho a parte desejada. Ele já possui aquilo que ele precisa. É um sentido de um amor espiritualizado, sabe? Porque ele já pensa tanto nessa amada. Ele sente que essa amada está dentro dele. Então, ele não precisa mais desejá-la. É um amor espiritualizado. Vamos para a segunda estrofe. Se nela está a minha alma transformada, que mais deseja o corpo de alcançar? Então, é uma pergunta, né? Que mais deseja? O que mais que eu preciso? O que mais que eu posso desejar? Se eu já tenho aquilo que eu preciso? Em si, somente pode descansar. Pois consigo, tal alma está liada. Gente, liada é ligada. Então, em si, somente pode descansar. Pois consigo, tal alma está ligada. Pois a alma dela já está nele. É como se fosse aquele amor espiritualizado que eu comentei. Além do corpo e da carne. É um amor imaterial. Que não depende da matéria para existir. Olha que amor lindo e espiritualizado. Então, é isso que ele está nos mostrando nessas duas primeiras estrofes. Quando a gente começa a leitura da terceira estrofe, nós começamos com o quê? Com um mas. E o que esse mas indica, gente? Ele indica que a partir de agora, o soneto vai trazer uma oposição às ideias que ele apresentou nas primeiras estrofes. Então, vamos para a leitura. Mas esta linda e pura semideia. Gente, semideia é semideusa. Tá? Então, mas esta linda e pura mulher que eu amo. Que como o acidente em seu sujeito. O que significa isso? O acidente em seu sujeito? Faz referência a uma teoria de Aristóteles que diz que o sujeito, ele é o recebedor, é o portador de acontecimentos de acidentes casuais. Tá? Então, ele não tem como controlar esse tipo de coisa. Então, assim como um acidente que toma um sujeito de sobressalto, toma um sujeito sem avisá-lo, assim qual uma minha se conforma. Aqui o conforma não está no sentido de se conformar. Mas no sentido de se encaixar. Então, ele está dizendo que essa alma, ela se molda, ela se encaixa a ele. Tá bom? Então, retomando a estrofe toda, ele diz o seguinte, que essa semideusa ganhou forma dentro dele, saiu agora desse plano espiritual e foi além do plano espiritual, que era a ideia que foi apresentada nas duas primeiras estrofes. E agora, na última estrofe, pra fechar o soneto, ele diz o seguinte, está no pensamento, como ideia, ela se mantém no pensamento dele, como o quê? Como uma ideia. O vivo e puro amor do que sou feito. Gente, o vivo amor, vivo, é o amor carnal. E o puro amor é o amor espiritual. De que sou feito? Então, ele é feito, esse é o lírico, ele é feito tanto de amor carnal, quanto de amor espiritual. Como a matéria simples busca a forma. Essa matéria simples, o corpo que é feito de carne, ele busca a forma, ele busca a materialização do sentimento. É isso que o ser humano busca, simboliza a consumação do amor, que é o sentir na mente, amor espiritualizado, e mais o corpo, mais o carnal. E agora, vamos aqui para a minha baguncinha, para fazer uma conclusão. Os dois quartetos iniciais aqui do soneto mostram esse amor ideal, esse amor espiritualizado. Daí entra o mas, e os dois tercetos do soneto compõem a ideia do amor carnal, dizendo que o amor espiritual, ele não é suficiente para o ser humano. Que o ser humano, como ele é de carne e osso, ele sente necessidades físicas, e, portanto, a materialização, a consumação do amor é também importante. Essas ideias, elas não precisam ser interpretadas como opostas, tá? Mas como complementares. O ser humano tem a necessidade das duas coisas, do espiritual e do carnal, do corpo e da alma, do divino e da matéria. Certo? Então, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa análise. Um beijo para vocês. Se gostaram, por favor, curtam aqui o vídeo, compartilhem com os amigos também, tá? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.